Esplendor, aventura, mistério e emoção nos anos 50. Na mansão da família Berger, Gui vive distante de todos. Nenhuma palavra, nenhum sorriso. Ele não tem motivo físico para não falar, mas ele tem problemas psicológicos. Ele sofreu um grande trauma com a morte da mãe. Mas com a chegada de Flávia, ele ganhou uma carinhosa e inseparável amiga. Você é um menino muito especial, sabia? Parece até meu anjo da guarda. E agora tem uma nova chance de mudar seu futuro. Você quer mesmo anjo da Alguia, Flávia? É o que eu mais quero agora. Pelo guia, eu sou capaz de qualquer coisa. Nesta segunda, estreia de Ana Maria Moretzon, a nova novela das seis. Esplendor.